E aí 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 Vamos dar ali rapaziada, caímos no jungle Vamos ver que nosso time vai nos trazer aí Nesta incrível gameplay O Diogo de Chaco Chaco na minha opinião é um dos campeões mais chatos Se bem que meu suporte é de Chaco né Vamos em Evelyn então Ó na minha opinião cara Dois junglers que valem a pena banir Fora Comfort Peek Fora uma parada que ela não tem pessoal São Chaco e Evelyn Porque muita gente Principalmente elas mais baixas não sabem jogar contra Chaco nem Evelyn Então só porque o campeão ele tem invisibilidade E tal Isso vai se atrapalhar muito tá ligado O que a gente pode lançar aqui na jungle cara Tem Vlad, tem Graves, tem um Chaco super mano Que doideira Eu não sei que modo você quer pegar Porque ele não mostrou ainda tá ligado No nosso time tem um Sylas, um Dean, um Pyke Eu acho que se nesse game daqui Eu picar alguma parada que seja interessante Pra gente dar dive em um Dean Tentar matar esse cara insta Tentar dar muito dano no Pyke e tal E conseguir resistir principalmente ao dano dos Pyke e do Sylas Que vai ser bom Ahn Onde talon? Talon com aquela buildzinha de emo drenado lá Deve ser quente Ah, perdi mais uma lâmina Em quem será que ela se meteu? Vale família, vambora mano Cara ó, já vou falar o que eu acho sobre esse partido aqui tá ligado? Eu acho que é interessante o time inimigo Eu acho que inicialmente nosso time tem um scaling Que é até que interessante tá ligado? Com Graves e Vlad Eu acho que não é nada ruim E eu acho que a gente tem muita Que a gente tem uma chance muito boa de rotacionar o jogo Talon é um campeão muito bom pra fazer isso Eu tenho muita mobilidade Eu consigo estar em vários lugares ao mesmo tempo se eu gostar De estar nessas opções E se for uma parálise interessante pra gente Então é algo bom Mas eu tenho um pouco de receio do outro time cara Que tem um Sylas Tem um Vole Tem uma Katarina Tem um Dean Normalmente os campeões eles pegam uma força maior no terceiro, quarto item No segundo, terceiro, quarto item Na verdade no RPM do campeão específico Mas eles pegam uma força melhor Nosso time por outro lado tem um Graves Tem um Draven Meio cagado Meio... tá ligado? Meio memes Então não sei se eu gosto muito velho Mas vambora Ó, já vou sentar aqui nesse mato Vou guardar antes do meu recal acabar Bem pouco antes E dá-lhe demais Já vou descer com a trica de trocada Desse jeito eu já pego a visão da rotação daqui Se eu vou e quiser passar por ali cedo Então já fica mais suave E só bora Cara, esse Chakras aqui foi esperto Ele colocou as boxes aqui Tem uns Chakras aí mano Que suporte mesmo, tá ligado? Aqui eu não coloco a box Pra dar isso pro jungler Eles colocam a box Tipo no bot mesmo e tal E meio que dando isso pro jungler, tá ligado? Então eu gostei do que ele fez aqui cara Achei bem interessante Então vambora Como é que não é o melhor list do mundo né? Ainda mais tendo um Draven do meu lado Ele pode dar um dano bem massivo aqui no buff Mas é suave Dá-lhe demais Cara, o Flash teve que gastar Flash Ignite também de ali Eu vou tentar cobrar a Katarina Não sei se ela gastou algo Mas... Eu vou tentar arrancar ela ali, tá ligado? O mais cedo possível Dá-lhe demais O Graves tem pressa Na teoria ele conseguiria descer pra me ajudar aqui, viu? Flash Katarina Não consegui Vamos ver Será que eu consigo ainda alcançar aqui um voley? Calma, tô tranquilo aqui Calma, tô tranquilo aqui Não, acho que eu nem precisava botar essa parede aqui Mas free kill Dá-lhe Boa, 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 boa time Boa Falei, mano O Graves tinha pressão no top Então ele podia descer facilmente Bem tranquilo Só bota ele nisso aqui, tá ligado? Acho que eu não subo ele não, mano Não tem necessidade, eu acho, de subir Consegui gastar o Flash da Katarina Ah... Bem nice Então isso quer dizer que a gente já tem muita pressão de mid Ah... O Flash tem que tá sem Flash, tá ligado? Só que o Thunder volta mais cedo Tem que ser uma parada bem hype já Na hora que dá pra dar O Savage não tem Flash e não tem Knight agora Hum... Mas tem um Arras aqui em algum lugar É... Infelizmente Não sei se vai dar não, hein? Tem aquele velho receio Ou... Ah, true? O que se eu vier por aqui assim e pular essa parede? O que vocês acham, hein? O que vocês pensam disso? Acho que pode ser uma parada de velhas interessante, viu, bicho? Por aqui que eu vou mesmo, hein, velho? Dá ali, porra É isso É o Taloncito, papai Ó, primeiro recalzinho Já peguei um chicote ferrifar A bota ainda não precisa comprar Lembrando que vai vir em 10, menos e meio aí Essa runa vai escalando quando você participa de abate Já participou de dois abates, isso tá suave Não quis dar prioridade pro primeiro dragão Porque é um dragão das nuvens, beleza? Não faz sentido eu querer dar prioridade pra um dragão desse De início assim no jogo, beleza? Então... Prefiro eu não dar pressão pra isso E... Focar muito mais, engancar no World E tentar pegar vantagem para as minhas laners De boas? Pô, eu acho que o... O cara acabou de fazer cagadinha ali esse pá, viu? Não sei se o Vaid fez coisa boa aqui não, mano Eu preferi pegar a kill do cara Pra não dar Bray Blades, tá ligado? Vou segurar a wave aqui pra ele Que é o mínimo que eu posso fazer Eu peguei as duas kills Tá ligado? Eu posso perder um tempinho aqui no mid Só vou dar last hit E eu seguro a wave pro cara Bota fé? É a boa, mano A wave tá aqui travadinha, bonitinha Dá ali, não precisa mais ficar aqui, beleza Nesse jogo daqui, cara Eu vou fazer o modernário Porque tem 4 campeões milis no outro time, tá ligado? Então é bem interessante que eu faça o modernário Tem... Silas, tem Vole Tem Catarina, tem Pyke Não faz sentido algum eu fazer um outro item Que não seja... É o modernário do jogo daqui Já que tem tanto cara mili lá assim, tá ligado? Se tivesse... Tá... Mais divididinho Eu poderia até rushar uma Eclipse Talvez fosse mais interessante, tá ligado? Talvez com um pouco... Alguns campeões mais papéis e tal Fosse maneiro até Mas... Como eu tenho isso tudo de campeão Que é milisaço Então eu vou fazer isso aqui, mano Vai ser mais interessante pra gente, tá ligado? Tá ligado? Hum... Cara... Primeiro que eu não consegui tá passivo no cara Que pai que bom, velho Oxe... Que isso? Como me pegou? Oxe... Não tava fora da range? Lum... 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 Então tá bom Ô... E se eu for direto a top pra cobrar aquele cara? Aquele safado, aquele pilantra Será que dá pra dar ali? Então ele tá sem mana aqui, ó... Dá-lhe porra Dá-lhe porra Vamo dá-lhe porra Vamo dá-lhe porra Vamo dá-lhe Vamo dá-lhe Deixa eu pegar esse daqui já bonitinho Rapidinho Nice demais Vou pincar aqui essa moitinha E é isso Graves bate no top ali Tranquilão Sajde deu um over Bonito, rapaziada E eu faço esse heralto daqui Dá-lhe Vou deixar com o Graves Porque ele vai pegar a vantagem no top ali, tá ligado? Pra você conseguir fazer essa boa O Graves trollou nesse heralto daqui agora Ele sabia que o cara tava ali em cima Ele sabia full que o cara tava aqui em cima, tá ligado? Não precisava ter feito essa play agora não, se pá Quero dar cobre aqui pra ele não morrer E ficar suavão Eu tenho os mate vermelhos de novo Então acho que a gente consegue fazer play suave no vôlei Tá ligado? Se o vôlei continuar aqui Não, acho que o vôlei já gastou a ult Não vai conseguir cancelar a ult A torre, aliás, perdão Então já vai ser uma parada mais suave, né? Tá... Tô suave, tô suave Dá-lhe Vou vôlei esse cara da Kanye, mano Vou vôlei esse cara da Kanye, mano Nossa, graças a Deus mataram esse cara, velho DP CP saiu na box já, hein? Uh... Uh... Ah... Caralho, eu confiei que o meu time fosse dar mais dano Só por isso que eu virei, mano E se pá, que eu até consegui sair vivo, tá? Se eu tivesse exaustado ele... Se eu tivesse... Exaustado ele antes Acho que eu demorei uns 2 hits pra exaustar ele ali Eu joguei mal Depois de fazer o meu Drenário Eu vou rushar um pouco de letalidade, gente Tipo, é muito necessário pra gente, mano Porque senão eu perco muito meu dano, tá ligado? Então vai ser bem dale Ó, esse era o momento que se eu tivesse Ignite Seria hype, né? Mas se eu não tivesse Flash Eu não tinha pego aquilo que eu vôo no top Então é... Jogo de igualdade isso aí Vambora Tá, vou resetar rapidinho 30 segundos pro dragão A gente precisa pegar esse Drake Porque a gente tá bem atrás em Drake Mas também precisa pegar esses aqui na minha back, tá ligado? Isso é bem importante Nosso... Além da série, a gente também não tá muito legal, tá ligado? Porque o nosso ADC tá top Então já também não é muito legal não Mas vambora Vou correr pra lá Ataram vôlei, perfeito, velho Esse Vlad tá bem grande no game, cara Nice demais Que isso? Nossa, o Pyke puxou o cara pra dar mais uma kill pro Vlad Perfeito Bom Drave morreu top Como já era de se esperar, né? Dale Já vou rushar o Drakezinho aqui, já Catarina morre pro Graves ali, eu acho Acho que no Hit Milliel tá bem atrás Obrigado, vai dar muito dano Então acho que é suave daquilo ali pra ela, mano Pra ele, ele acha Nice, velho Chaco matou ali mais um Ai, eu sou a tempestade, porra Vai embora Ai! Fletiii! Tamo bem Fica a dúvida, velho Ah, esse aqui já vai ser muito bom pra gente voltar a cena mais rápido pro mapa, velho Dale Ixi Maria Salas solou o Graves, velho Que doideira, hein? Isso não era pra acontecer não, hein rapaziada Em hipopótese alguma era pra isso acontecer Que doideira Que doideira Que doideira Que doideira Que doideira Que doideira Das Os caras do time é bem bom Ou eu que sou um imbecil andando por aí Pode ser também Mas como é que ele é? Morre nunca não? Obrigado Demorou pra morrer esse Sazen Tá resistente esse caralho A gente precisa realmente fazer Uma penetraçãozinha de armadura Porque esse cara tá com a gente de armor Demora pra morrer mesmo Já resultou rapidinho aqui Tô gold sobrando Se eu conseguir não vender meus refills Ainda melhor ainda Mas aqui é meio indiferente Vambora Vlad já matou o Volo de novo Nossa Ainda tinha a poça up Suavidade máxima Eita A troca com salas é dura isso aí Morreu Sofreu Doideira Sem ter o corta cura ainda Vai ser pegado Vai estar contra esses caras Do outro time Mas vamos ver como é que vai ser Boa Matou na maior cagada do mundo O Volo vai nascer já já Mas ele não faz muita coisa Contra a gente não Já forçou uma multa do Vole Nice E é isso É games Família Moleque Esse drive Tá muito brincando Nossa Pode ser como é que Salva minha vida Família Ui Nem perder HP Pô Que doideira Aí o cara foi O cara foi fazer palhaçada E não me matou Dares demais É isso Vitóriazinha Oh eu não joguei o meu melhor Talon Tá Mas acho que foi um talon Aceitável até Vou honrar o Vlad O Vlad jogou muito bem Acho que esse aqui é o Vlad Espero que seja pelo menos Mano Eu dei um dano Suave até Não foi um dano altíssimo Como o Vlad E o Graves Ou como o Siles Mas foi um dano Extremamente aceitável Pra esse jogo daqui É Cara Eu fiquei 8-5-14 Eu consegui participar de Bons abates Do meu time Eu acho que eu fui Cara Eu participei bem mesmo Tá ligado Poder ser o melhor Eu sempre posso Caramba A gente tinha 17 assistências Rapaziada Que doideira Esse cara Ficou triste Mas é isso Se gostou Que gostei Se inscreve no canal Para que eu vou usar mais Mais